Todavia, o celeste semeador, celeste semeador, que é o Cristo, no santuário de sua bênção, conta com os servos infatigáveis do amor puro, que, distanciados da discórdia e da sombra, se consagram a construção da mente melhor, para a vida melhor. Construção da mente melhor para a vida melhor, porque se quisermos mudar a nossa vida, primeiro temos que mudar a nossa mente, porque a vida é só um reflexo da mente. A vida é resultado do nosso pensamento. Nós vibramos e a vida se encarrega de trazer aos nossos passos, aquilo que nós sintonizamos. E por isso ele diz, são esses os obreiros que se não fazem isso ou aquilo, fazem a vontade divina, para que o Senhor se faça em todos, plasmando a verdadeira felicidade de cada um. Mais importante do que fazer isso ou aquilo, é identificar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Porque muitos dizem, Jesus é o guia. Por quê? Você só precisa de um guia para ir a algum lugar. Porque quem não pretende se deslocar, para que guia? Não faz sentido. Guia é alguém que presta um trabalho para os que se propõem a deslocar-se de um lugar a outro. A pergunta é, se o evangelho é o sol da espiritualidade, você está indo para onde? Para onde? Você se desloca em que direção? Por que precisamos de um guia? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Se você soubesse como chegar, para que guia? Para que guia? Se você mora em Uberlândia, precisa de um guia para te levar para casa? Se você estiver num estado perfeito de saúde? Não precisa? Quem precisa de guia para conduzir por um caminho que ele já percorreu? E isso nos leva a refletir que há um convite a todos os espíritos em evolução na Terra. Que eles se encaminhem para um lugar determinado. Que nós não sabemos chegar, por conta própria. Por quê? Porque não lembramos. Não lembramos. A memória está adormecida. E precisamos de um guia, por quê? Porque esse guia tem que ser alguém que sabe exatamente como chegar. Por quê? Porque tem a experiência do caminho. Para onde é? A resposta está na conversa de Jesus com o Públio Lentulus que eu acabei de citar. O que Jesus disse para o Espírito? Não para o Senador. Porque Jesus olhava para o Senador e já via Emmanuel. Ele não via o homem. Via o potencial. Jesus olha para a semente e já vê a árvore. Se você trouxer uma muda, ele já enxerga o buquê. Difícil? As mães também. As mães também. A minha olha para mim e fala assim. Como ele é bonito. Ela já está enxergando lá na frente. Não é? As mães veem os potenciais. Aquilo que o filho vai ser. Não o que ele é. Jesus também. Mas o que Jesus disse para o Públio? Essa é a fala essencial. Porque ele está dizendo para nós agora. Ele disse assim. Eu não procuro o homem de Estado. O cargo. O que você é hoje. A posição que você ocupa. O homem superficial e orgulhoso. que só os séculos de sofrimento encaminharão ao seio. Ao regaço de meu pai. Então, para onde a evolução está nos levando? Para Deus. A evolução é uma jornada em direção à comunhão com Deus. Nós buscamos uma experiência com Deus. Não com Haroldo. Com Divaldo. Com Chico. Com pessoas. Com Deus. Nós ansiamos comunhão com Deus. Por uma razão muito simples. Você saiu dele. Nós somos criaturas de Deus. Filhos 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 de Deus.